E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e no vídeo de hoje Vamos falar sobre terror Ahááááááááááá Bom pessoal, é o seguinte Estou fazendo esse vídeo pra conversar com vocês Sobre o tal babado do Charles Charles, dá a minha opinião de bosta Sobre esse assunto de merda Bom, primeiro de tudo, você acha que eu devo Ou não acreditar nisso, o whatever Não me importa muito, eu também não tô aqui pra falar Se você deve ou não acreditar em alguma coisa Ou em algo, na verdade Uma coisa que eu sou bem cético é quando A fé, seja a fé em qualquer coisa Não importa se a fé em Deus Se a fé na igreja Se a fé em fantasmas Se a fé no Corinthians Não importa onde você tenha fé Eu acho que acreditar descontroladamente em algo E só porque você acredita naquilo Você achar que aquilo é uma verdade absoluta É um sinal infelizmente De ignorância na minha humilde opinião Eu não estou falando que quem tem fé É burro, não generalizem O que eu estou falando é que quando você acredita em algo E para você não importa Mais nada, você não quer saber sobre estudo Você não quer ouvir argumentações, você não quer ouvir conversas Você acredita em ponto final Eu acho que isso é o caminho da ignorância Infelizmente o nosso mundo deixou de evoluir em muitos pontos Porque as pessoas simplesmente acreditam naquilo E nada faz elas mudarem Nada abre a visão delas Nada faz as pessoas questionarem as coisas Infelizmente muito disso é chamado de acreditar É chamado de fé Então não confunda, não estou criticando a religião Eu sou uma pessoa que acredita em Deus Então até seria um pouco hipócrita Ou talvez soberba dizer que eu sou contra as pessoas acreditarem nas coisas Não, eu acho que eu posso acreditar no que eu quiser Mas isso não quer dizer que porque eu acredito naquilo Aquilo é verdade, certo? Eu acho que a partir do momento que você acredita em algo E você realmente quer continuar acreditando naquilo O ideal é que você não fuja do questionamento É que você questione cada vez mais E cada vez mais você tenha certeza daquilo que você acredita E como a gente usa a palavra fé E isso acaba sendo muito confundido com religião Eu não estou falando de religião Eu estou falando, por exemplo, de coisas que você acredita Sei lá, eu sou, exemplo, eu sou a favor da pena de morte E aí só porque eu acredito naquela teoria da pena de morte Eu não escuto mais ninguém argumentando contra, sabe? Isso é o pior jeito de você agir com relação às coisas na sua vida Beleza, você quer acreditar em algo? Eu só acho que as pessoas têm que aceitar questionamento em cima dessas coisas Pois isso fundamenta melhor aquilo que a gente acredita ou não E aí chegamos na fatídica brincadeira do Charlie Charlie Eu dei uma pesquisada, assisti uns vídeos do Ambu Que estão muito bons realmente sobre o assunto Se você não conhece o canal do Ambu, eu vou deixar o link aí na descrição E é muito legal você se envolver nisso E eu acho que acreditar nas coisas é o que faz as coisas serem mais legais Principalmente quando o assunto é terror, é coisa assustadora ou coisa do tipo Por exemplo, uma vez eu assisti um filme que chama Contatos de Quarto Grau É alguma coisa assim E ele é um filme sobre alienígenas, né? E o jeito que o filme é passado é como se fosse um documentário, cara E eu fui, quando eu assisti o vídeo Meu amigo que me mostrou o filme, né? Não é um vídeo, é um filme Ele falou contatos imediatos de quarto grau, de terceiro grau, sei lá Meu amigo me falou Mano, assiste, mas saiba que é real É um documentário real A maioria das coisas que eles capturaram aí é real E mano, eu caguei de medo E era um filme sobre alienígenas É um bagulho que eu não tenho medo, mas eu caguei de medo Depois de terminar o filme, no dia seguinte Meu amigo virou pra mim e falou Mano, você tá ligado que era tudo mentira, né? Mas que faz parte da experiência Vou quiser acreditar que aquilo é verdade Eu achei o máximo É que nem quando eu assisto uma série Eu gosto de acreditar que aquela série é real Foda-se o que tá acontecendo Eu gosto de acreditar que os personagens são reais Então se eles morrem eu fico tristes e por aí vai Eu acho que quando a gente acredita nessas coisas É muito mais divertido a gente se entreter, certo? Então a partir do momento que eu acredito em algo Que eu deixo a minha descrença de lado E eu entro de cabeça em uma coisa Normalmente isso se torna muito mais divertido Por exemplo, quando eu fui assistir aquele Não sei o que, Paranormais lá Aquele que é tipo também um documentário de uma casa Mal-assombrada Que a mulher põe a câmera, fica em pé Vocês estão ligados? Vocês vão com certeza completar aí Atividade Paranormal Quando eu fui assistir Atividade Paranormal Eu não acreditava naquilo Eu fui assistir sabendo que aquela porra era fake Então sabendo de orçamento Sabendo de tudo E aí o filme não teve nenhuma graça Mas depois eu reassisti ele depois de uns anos Tirando a minha descrença Tentando realmente acreditar e entrar naquela experiência E foi do caralho Era o mesmo filme que não tinha me dado medo alguns anos atrás Começou a me dar medo Porque eu realmente acreditava naquilo Eu botava a minha fé que aquilo era real E isso tornou a experiência muito mais agradável E chegamos ao Charlie Charlie E quando você faz isso E você meio que acredita E você tira a descrença de lado E você faz a brincadeira E você vê o lápis rodando Ou alguma coisa do tipo Realmente a brincadeira se torna um pouco assustadora A ideia de que você está se comunicando com o submundo Com algum espírito que esteja presente ali Por meio do seu lápis Do seu papel Isso nas escolas realmente chama muita atenção A galera se reúne Fica todo mundo cagando É mais ou menos uma coisa que você entrar no banheiro Chutar a privada e falar três palavrões Para evocar a loira do banheiro Eu acho que quando você acredita nessas coisas Aquilo ali faz sim Aquela experiência ser muito legal E ser muito assustadora Agora o que eu queria realmente falar Sobre o Charlie Charlie Porque ontem eu estava assistindo televisão E rolou até uma treta aqui em casa Porque a minha mãe realmente acreditou No que ela viu na televisão Porque foi uma especialista Uma Especialista Uma especialista Em Charlie Charlie Na Sônia Abrão Falar que realmente é perigoso Fazer essa brincadeira Que as pessoas não devem fazer essa brincadeira Pois isso invoca Um demônio Do mal Que roda o lápis E não sei o que E que as vezes esse demônio Que pode vir Pode realmente ser um espírito aí Zombeteiro Um espírito que vai Te assombrar Que vai assombrar Sua casa Que vai assombrar A sua escola Para outra mão Saiu uma notícia no G1 Falando que alguns alunos De uma escola Começaram a passar mal Por causa da brincadeira Eles fizeram a brincadeira E um monte de alunos Começaram a passar mal E a Secretaria da Educação Está em cima disso Para que a brincadeira Não seja repetida Em mais nenhuma escola Os professores estão olhando E aí mano Tem uma matéria gigantesca No G1 Falando alguns bagulhos Meio absurdos Do tipo Vou ler um depoimento Ontem uma menina Do oitavo ano Começou com a brincadeira Do Charlie Uma menina disse Que viu o demônio E a outra Começou a ver E espalhar Para a escola Todas As meninas Começaram a desmaiar Ter convulsões Os pequenos Do primeiro ao sexto ano Começaram a se enforcar E se bater Disse uma das alunas Da escola Ela não quis ser identificada Eu queria inclusive citar Que dessa notícia Do G1 Ninguém quis ser identificado Ninguém Ninguém quis ser identificado Ninguém que viu alguma coisa Ninguém que estava presente Todo mundo foi lá Mas não queria ser identificado Eu não quero ser identificado Entendeu? Porque afinal de contas Vai com o espírito Ler o G1 E volta Ele sai do lápis Vai pro G1 E vem na minha vida Me assombrar Enfim Mano como eu falei Eu não tenho nada contra a brincadeira Não tenho nada contra você Que acredita na brincadeira Mas eu acho que a partir do momento Que isso começa a movimentar Pessoas e organizações E coisas sérias Eu acho que o bagulho Tá fugindo um pouco do controle Não é mesmo? Outra coisa Eu acho que uma especialista Em Charlie Charlie Ir na Sony Abrão E falar essas coisas Essas pessoas não tem Um pingo de noção De como elas influenciam A mente de pessoas Que estão assistindo O programa delas Você pode criar realmente Um desconforto Ou um problema Na vida das pessoas As pessoas Quando elas acreditam em algo É perigoso Eu já vi inúmeros casos De pessoas Que tinham medo De fantasma E achavam que estavam Sendo assombradas E recorriam A algumas pessoas Que chegavam na casa Tipo assim Eu sei lá Eu acho que eu tô sendo assombrado Eu vou num brother Que fala Que cuida de assombração Aí ele cola na minha casa Tá ligado? E aí ele chega pra mim E fala É ó Realmente tem um espírito E esse espírito Tá no seu Playstation 4 Eu preciso levar isso embora E ele leva o Playstation 4 embora E aí ele usa Da minha Da minha crença Naquilo Da minha fé Novamente voltamos A palavra fé Pra tirar proveito de mim Porque o espírito Não tá no Playstation 4 O espírito não tá no lápis O espírito não tá Passando de escola Em escola Mexendo lápis Por aí Porque isso Não é comprovado Beleza Não importa No que você acredita Ou no que você não acredita Cara Tenha noção De que se uma pessoa Chegar pra você E tentar tirar proveito De você Em cima de uma coisa Que você tem medo Ou que você acredita Essa pessoa é pior Do que o demônio Que você tá invocando Com esse lápis Aí você chama outro Aí você faz o seguinte Um brother desse Vem Você põe o Charlie Charlie Ali E escreve lá Sim, não Sim, não E fala Charlie Eu devo confiar Neste senhor Eu te garanto Que o Charlie Vai falar sim Porque tá todo mundo Comunhado ali Talvez metade do Playstation 4 Vá pro Charlie Enfim Gente Cuidado com as coisas Que vocês acreditam Cuidado com as mensagens Que vocês escutam Cuidado com as coisas Que vocês disseminam Tá É realmente muito perigoso O tamanho da influência Que uma informação Mal disseminada Como essa Pode causar Na vida das pessoas Ok By the way Sobre as crianças ali Da matéria do G1 Elas falaram que estão Com medo de voltar Pra escola Elas não querem voltar Pra escola Mas de contas Elas invocaram o demônio Lá dentro Esse é um bom momento Pra ficar em casa Jogando GTA Perto das provas finais Né Conveniente Um pouquinho Eu acho Um pouquinho É isso aí pessoal Quero saber a sua opinião Com relação ao Charlie Charlie Se você concorda Se você acredita Não esquece de deixar aí Nos comentários Alguma coisa relacionada a isso Alguma experiência Que você tenha tido Eu queria agradecer de verdade A todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha E o seu favorito Muito obrigado de coração Um abraço do Patoff Até a próxima E valeu